Gente, eu vim aqui bem rapidinho mostrar pra vocês como é que eu vou prender meu balanço. Primeiro, eu fui em uma serralharia e arrumei um pedacinho de madeira, aproximadamente 30 por 30. Aí aqui ó, não paguei nada nesse pedacinho de madeira. Aí aqui eu tenho um pedacinho de tecido, vou passar cola e vou colar o tecido aqui nessa madeira. Vamos lá? Bem, passei cola na madeira. Aí aqui ó, eu vou pegar o direito do tecido, vou colocar aqui e em seguida eu vou colar essas laterais. Peguei aqui de cola, aí eu pego aqui o feltro, põe aqui em cima. E aqui eu vou tirar essa parte que tá sobrando. Aí agora eu vou centralizar aqui ó, porque essa tábua ela vai me dar apoio na hora que eu for colocar os botões. Aí eu vou marcar e vou furar com a furadeira. Vamos lá? Bem, fiz esses dois furos aqui ó, com a furadeira. Aí aqui eu pego o meu balancinho e vou prender com esses dois parafusos. Você prende aí da maneira que você achar melhor. Aí aqui ó, aí aqui ó, e vou prender aqui. E em seguida eu vou mostrar pra vocês como é que eu uso a matriz nesse balancinho. Vamos lá? Aí aqui eu prendi com o parafuso ó. A gente tem que ficar bem firme. Ele não pode ficar solto. Se você tiver um lugar apropriado para colocar, melhor ainda tá? Pra fixar, porque você precisa de pressão. E agora eu vou mostrar as matrizes que eu uso nos meus projetos. Primeiro, eu vou mostrar essa aqui, que é do botão de metal. Esse aqui é o botão de pressão de metal. A matriz que eu uso é de número 80. Deixa eu focar pra vocês. De número 80. Ela vem com essas três partes. Aí eu ponho essa aqui embaixo. Ó. E essa outra que tem essa rosca aqui, ó. Essa rosca aqui. Eu ponho aqui em cima. Tem um material que também fura os tecidos, couro. Eu não tenho esse material, tá? Que é o furador. Aí aqui eu vou fazer um buraquinho. E vou vir com essa parte aqui, ó. Vou colocar aqui do lado direito, do lado que eu quero. E essa parte aqui vai em cima, casando com essa. Você vem aqui, ó. E pressiona, tá? Aí agora eu vou colocar o outro lado. Eu vou fazer outro furinho aqui. Esse furinho aqui, eu só vou trocar a parte de baixo. Por essa aqui, ó. Essa aqui, casa aqui, ó. Nessa outra parte. Ela tem uma molinha. Aí você põe aqui. Aí essa parte aqui, você põe aqui, ó. Embaixo. E essa outra, em cima. Aí você pressiona. Aí aqui, ó. São três peças, três matrizes, para colocar esse botão aqui. Aí agora, eu vou mostrar o ilhóis. O ilhóis, esse ilhóis aqui, é de número um. Ó. Número um. Ele vem com duas partes. Essa parte maior, eu ponho aqui embaixo. E essa outra aqui, com essa rosca, eu ponho aqui, ó. Em cima. Aí, aqui, você vai fazer do lado direito. De conta que aqui é o lado direito. Aí você vai fazer. Um buraco. Aí essa parte aqui, é a parte do lado direito. Você põe aqui, ó. E essa outra parte, fica aqui atrás. Aí você vem e... Prendeu o ilhóis. Pode ser em qualquer tecido, tá? Aí agora, eu vou mostrar para vocês... Essa outra matriz, vou tirar essa aqui. Essa outra matriz, ela vem com três partes. Que é desse botão aqui, ó. Eu não sei o nome desse botão. Eu conheço o botão de pressão de plástico. Aí, você pega essa parte, põe aqui embaixo. E essa outra aqui, ó. Tem uma menor. E a outra maior. Como se fosse o macho e a fêmea. Aí eu vou pegar essa parte aqui menor. Encaixa certinho. E essa outra aqui, maior, eu ponho aqui, ó. Aí eu pego aqui. Se der para furar, você não precisa nem fazer um buraquinho. Aí você... Vou colocar essa parte aqui em cima. E vou fazer isso aqui, ó. Fiz um lado. Eu só mudo a parte de cima. Essa aqui eu não mudo. Vou colocar essa aqui, ó. Essa aqui eu não troco. Prendi. Fica assim, ó. Lado direito e lado avesso. Aí agora, eu vou ensinar você a colocar o rebite. Rebite essas duas matrizes aqui, ó. Aqui tem número 5. Essa aqui é matriz de rebite. Você vai pegar aqui, ó. Vou tirar essa. Aí, essa parte aqui mais larga, eu ponho aqui embaixo. E essa outra, eu vou vir aqui em cima. E aqui é o rebite. Aí, eu vou fazer um buraquinho aqui, ó. Põe essa parte aqui embaixo. Do lado avesso. E essa outra aqui em cima. Aí, aqui, ó. Essa parte para baixo. E aí, eu centralizo e... Coloquei o rebite. Aí, eu vou tirar essa parte aqui. E vou usar essas duas matrizes. Isso aqui, ela é de número 35. 35 e você usa com esse botão aqui, ó. Que ele é apropriado para roupa de bebê e roupa de criança. Ele é um botão de pressão. Você pega essa parte aqui, ó. Põe aqui embaixo. E essa outra, você põe aqui em cima. Aí, tem um lado. Um macho e uma fêmea. Você põe aqui, ó. Em cima. Aqui, você não precisa furar. Você põe aqui do lado direito. Que você vai usar. Ele tem esses dentinhos. Que facilita furar o tecido. Ou qualquer coisa. Que você vai... Onde você for colocar. Aí, você pega aqui. E... Pressiona. Aí, você vai fazer o mesmo procedimento do outro lado. Essa matriz, você usa as duas partes. Você pega aqui, ó. Aí, essa parte aqui, você põe aqui para baixo. Encaixa aqui direitinho. E vai pressionar onde você marcou. E elas fazem isso, ó. Bem, e é isso. A matriz... As matrizes e o balancinho. Bem, e é isso. Eu espero ter ajudado. São... Essas são as matrizes que eu uso. Essa com essa. Essa aqui é do ribite. Essa aqui... É do botão de pressão de metal. São três. E aqui... São as três. Para o botão de plástico. Eu espero ter ajudado. E são essas matrizes que eu uso. Um beijo. E até o próximo. Tchau! Tchau!